Emmanuel Macron acaba de declarar algo que pode mudar o rumo da história. Ele quer uma nova ordem internacional. O presidente francês afirma que a atual ordem mundial é injusta e precisa ser reformada para garantir uma convivência mais pacífica entre as nações. Será esse o prenúncio de uma paz genuína ou o começo de um controle global jamais visto? Prepare-se, pois os sinais estão se alinhando e o que vem a seguir pode definir o destino do mundo. Ele delineou sua visão no domingo ao falar no Encontro Internacional pela Paz, organizado pela Comunidade Católica de Sant'Egídio em Paris. Devemos ser suficientemente imaginativos para pensar na paz do amanhã, uma paz na Europa numa nova forma, disse o líder francês, acrescentando que a nova realidade exige a construção de uma nova ordem internacional. Teremos que pensar em uma nova forma de organização para a Europa e repensar nosso relacionamento com a Rússia depois que o conflito na Ucrânia terminar, acrescentou o presidente. O discurso acontece enquanto o líder ucraniano Vladimir Zelensky está pronto para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para apresentar seu chamado Plano de Vitória, um suposto roteiro para pressionar a Rússia a admitir a derrota. Ele quer permissão para conduzir ataques de longo alcance bem no interior da Rússia com armas ocidentais como parte do plano. A França está entre um punhado de nações que doaram tal equipamento militar para a Ucrânia. Em seu discurso, Macron afirmou que o sistema global criado após a Segunda Guerra Mundial era incompleto e injusto, porque muitas nações modernas nem sequer existiam. A associação de Emmanuel Macron com figuras proféticas mencionadas na Bíblia, como o anticristo, tem circulado em várias interpretações de profecias apocalípticas. Especulações surgem em torno de seu papel de destaque na política global, seu discurso de paz e até mesmo o simbolismo de seu nome, que alguns interpretam como significativo. A Bíblia menciona figuras que buscarão trazer paz, mas com intenções enganosas, como no livro de Daniel e no Apocalipse. O anticristo, em particular, é descrito como alguém que tentará estabelecer uma falsa paz mundial antes de um período de tribulação. Daniel 9, 27 e 1 Tessalonicenses 5, 3. Macron, sendo um líder europeu influente e com declarações como a que defende uma nova ordem global, pode parecer se alinhar com essa figura profética, especialmente por suas propostas de reorganização global e apelos por paz em um cenário conturbado pela guerra da Ucrânia. Essa especulação é reforçada pela ideia de que líderes carismáticos que promovem a paz global podem ser vistos como potenciais candidatos a cumprir profecias sobre o anticristo, uma figura que trará uma paz enganosa, segundo o livro de Apocalipse. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia pedem cautela ao tentar identificar figuras atuais com personagens proféticos, uma vez que a Bíblia também alerta contra a especulação excessiva sobre tempos e estações que pertencem somente a Deus, Atos 1, 7. Porém, a Bíblia menciona um líder que trará paz ao Oriente Médio, especialmente em relação a um tratado de paz com Israel. Isso está registrado no livro de Daniel 9, 27, onde se profetiza que esse líder fará um pacto de sete anos com muitas nações, incluindo Israel, estabelecendo uma falsa paz que será rompida na metade desse período. Esse evento é frequentemente associado à figura do anticristo, que inicialmente será visto como um pacificador global. Precisamos ficar alerta sobre esses líderes mundiais assumindo esse papel profético. E a ideia de Macron ou outros líderes ocidentais envolvidos em tratados de paz, especialmente no Oriente Médio, intensificam essas discussões. A busca por um tratado de paz que envolva Israel sempre é vista com atenção por aqueles que acompanham os eventos à luz das profecias do fim dos tempos. Até o momento, Macron tem focado mais em questões de paz dentro da Europa e entre o Ocidente e a Rússia, embora seus discursos sobre uma nova ordem mundial e a reorganização das instituições globais possam ser vistos como parte de uma agenda mais ampla. Ainda não houve de sua parte um movimento direto em relação a um tratado de paz específico envolvendo Israel e seus vizinhos. A Bíblia sugere que o anticristo começará como um pacificador, possivelmente resolvendo conflitos locais, e então expandirá sua influência global, culminando em um tratado de paz com Israel. A trajetória de Macron, se começando com a paz na Europa e eventualmente se estendendo ao Oriente Médio, se alinha com essa visão. A guerra na Ucrânia tem elevado Macron a uma posição de liderança ao tentar pacificar a Europa e reorganizar as relações com a Rússia, e alguns podem ver isso como um primeiro passo para um papel maior em escala global. Com as constantes tensões no Oriente Médio e a busca de um acordo de paz duradouro entre Israel e seus vizinhos, há sempre o interesse de que um líder carismático e influente possa ser aquele que consiga trazer um cessar-fogo ou um tratado. A paz no Oriente Médio, especialmente com Israel, é vista como uma peça-chave nas profecias apocalípticas. Ainda não houve nenhuma ação concreta de Macron em relação a um tratado de paz envolvendo Israel. Seu foco atual é mais voltado para a Europa e os desafios da guerra na Ucrânia. O que o futuro reserva em termos de um papel mais amplo no Oriente Médio ainda não é claro, mas precisamos ficar atentos aos eventos mundiais à luz das profecias, qualquer movimento nessa direção. Outra coisa, bastante interessante, é que Emmanuel Macron tenha feito um discurso sobre paz em um evento da Igreja Católica, mais especificamente no Encontro pela Paz, organizado pela Comunidade de Sant'Egídio em Paris. Ele usou essa plataforma para falar sobre a necessidade de uma nova ordem mundial, afirmando que a atual ordem é incompleta e injusta, e destacou que o fim da guerra na Ucrânia exigirá uma reorganização não apenas da Europa, mas do mundo como um todo. A relação entre um líder político fazendo discursos em ambientes religiosos, especialmente na Igreja Católica, traz ainda mais simbolismo para os sinais proféticos. O fato de Macron abordar o tema da paz em um contexto religioso e depois seguir para a ONU, para discutir essas mesmas questões globais, alimenta ainda mais essa desconfiança. Na Bíblia, o anticristo é descrito como alguém que buscará trazer uma falsa paz mundial. Ele pode inicialmente ter apoio de líderes e instituições religiosas como forma de ganhar confiança global como mencionado em Apocalipse 13. Embora não haja nenhuma evidência concreta para conectar Macron a essa figura, o cenário onde um líder carismático faz promessas de paz em plataformas tanto religiosas quanto políticas, desperta uma desconfiança ainda maior nele. Se as especulações estiverem corretas e estivermos próximos dos eventos descritos nas profecias bíblicas, como o início dos últimos sete anos mencionados no livro de Daniel, isso traria uma grande urgência para nós cristãos. Se preparem espiritualmente e mentalmente. Esses últimos sete anos, também conhecidos como a Grande Tribulação, serão marcados por uma falsa paz global e pela ascensão de um líder que firmará um tratado de paz, possivelmente envolvendo Israel, o que marcará o início desse período. Precisamos estarmos alerta e espiritualmente preparados, especialmente à luz dos sinais que estão se manifestando no cenário mundial. Tensões geopolíticas, colapso de sistemas tradicionais, instabilidade social e um aumento das discussões sobre paz global e novas ordens internacionais. A Bíblia nos encoraja a estar vigilantes. Mateus 24, 42. E prontos, pois não sabemos o dia nem a hora em que os eventos finais se desenrolarão. Se realmente estamos próximos do período descrito como os últimos tempos, os cristãos precisam se voltar à fé com mais fervor, examinar suas vidas espirituais e buscar uma maior comunhão com Deus. O mundo está, de fato, se tornando cada vez mais sinistro, com aumento de violência, imoralidade e desordem global, o que muitos veem como sinais precursores do fim. Isso reforça o chamado para nós cristãos se prepararem espiritualmente e muitos líderes religiosos têm falado sobre a necessidade de um avivamento nos tempos finais, buscando mais oração, leitura da Bíblia e compartilhando a mensagem de salvação. De fato, se estivermos à beira do cumprimento dessas profecias, a preparação espiritual se torna ainda mais urgente. Você está preparado para o que está para acontecer?